Agora olha só que ousadia. Seis detentos fugiram depois que um caminhão bateu no muro do presídio de Pelotas, no sul do estado. Os presos cerraram as grades das celas onde estavam e com a ajuda de uma corda de pano, pularam para a área do canil. Por volta do meio-dia, um caminhão bateu e derrubou parte de um dos muros, abrindo passagem para os detentos. O presídio fica em uma área residencial de Pelotas e o policiamento precisou ser reforçado na região. Parou um caminhão, esse caminhão grande, ele entrou devagarzinho e aí ele quebrou o muro e aí já deu o ciroteio e o carro preto saiu correndo. Os agentes da SUSEP usaram balas de borracha para conter os presos e evitar uma fuga em massa. À tarde, o veículo que teria sido utilizado na fuga foi encontrado no município de Monte Bonito, próximo de Pelotas.